Crocodilos não são animais mais amigáveis da África. Eles já nascem lutando uns com os outros e nem mesmo outros crocodilos escapam de sua fome feroz. Viver na África significa que você tem uma imensa dispensa de carne para todo o lado, com diversos sabores diferentes para apreciar. E nesse quesito, os crocodilos do Nilo são um dos melhores apreciadores de sabores exóticos, principalmente a carne de outros predadores. Até mesmo os magrelos cães selvagens africanos podem ir parar na mandíbula do crocodilo do Nilo em determinados encontros. É raro ver tal acontecimento, porque os cães selvagens evitam as marchas dos rios ou mesmo entram na água. Encontros podem ocorrer com frequência, principalmente quando cães selvagens estão correndo atrás de gazelas e elas entram dentro dos rios para se proteger dos cães. Nisso, os crocodilos, na maioria das vezes, acabam atacando as gazelas e contam com a ajuda dos cães para conseguir matar a vítima já cansada. Quando os cães selvagens conseguem capturar a gazela nas margens dos rios, os crocodilos podem vir tentar tomar a presa dos cães. Se eles decidirem lutar, um crocodilo pode acabar com esse cão magrelo em apenas uma mordida, com suas mandíbulas esmagadoras. Devido a esse grande perigo, os cães selvagens acabam evitando os crocodilos do Nilo. Afinal, eles sabem que também podem acabar virando refeição. Tchau, tchau.